Tiririca fez um discurso emocionado em Brasília Colocou pra fora tudo aquilo que ele tinha entalado na garganta Aquilo que estava no seu coração Falou ao povo brasileiro e o povo brasileiro já decidiu Tiririca, o novo herói nacional Olha, eu gosto muito do Tiririca Acho ele um cara extremamente engraçado, talentoso Mas tem algumas coisas que ficam presas aqui Que eu preciso falar Eu preciso lembrar a você Então ele começa o discurso dizendo Eu saio daqui muito triste, muito envergonhado Os deputados eles tem que olhar para o povo Tem que ter mais saúde pro povo A minha mãe, ela não tem plano de saúde O senhor Tiririca, o senhor com um salário de 33 mil reais Não pode pagar um plano de saúde pra sua mãe Passei fome na minha infância Eu saio com vergonha disso daqui Porque tem gente boa e também tem gente ruim aqui Tem muita gente ruim Nós pagamos o seu salário para que justamente o senhor lute Contra essa gente ruim que está lá E termina dizendo assim Eu não fiz nada Mas o pouco que eu fiz Eu fiz muito Aplausos, aplausos Ah, Tiririca, o novo herói nacional Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Não existe discurso mais fácil De fazer Do que dizer que tem que olhar para o povo Eu sou contra a corrupção Precisa de mais saúde Mais segurança Precisa e educação Existe discurso mais fácil de fazer do que esse E o povo sempre aplaude Sempre aplaude Sempre vai aplaudir Sempre caindo nas mesmas armadilhas Não estou dizendo que o Tiririca Está querendo colocar uma armadilha para o povo brasileiro Mas vejam só Logo depois desse discurso que ele faz Ele dá uma entrevista para o antagonista Preste bastante atenção Preste muita atenção E que a galera também saiba votar Vamos dar uma renovada aí na galera Vamos dar uma renovada aí na galera Marina Eu até falei que em algumas entrevistas O Lula foi, no meu ponto de vista Foi o melhor presidente que nós tivemos Inclusive para o povo E tipo, se não tiver quem votar mesmo Se ele vir, eu vou votar no Lula Vamos dar uma renovada aí na galera Eu vou votar no Lula Mas mesmo ele sendo condenado em segunda instância Não, ele foi um dos melhores Que foi um dos melhores presidentes que nós tivemos Assim que eu vi, né Que eu acompanhei Mas aí Aí você já fala com esse lance de processo Essas coisas assim Aí é complicado É complicado Eu não sei Vamos ver Ele foi Ele foi Ele foi um dos melhores Ele foi um dos melhores presidentes que nós tivemos Assim que eu vi, né Eu acompanhei O link completo dessa entrevista está aqui na descrição Ele foi um dos melhores Que foi condenado Você acha que Tiririca sabe o que é o Foro de São Paulo? Ele nem sabe o que é isso, cara Você acha que Tiririca sabe qual é a aliança que o PT tem com as Farc? Com Cuba Com Venezuela Com a aliança internacional comunista Você acha que Tiririca sabe disso? Você acha que Tiririca sabe o que é marxismo? Você acha que Tiririca sabe o que é guerra cultural? Mas já está lá no pedestal Novo pedestal de pó que o brasileiro adora construir como novo herói nacional Meu Deus, cara Às vezes dá uma tristeza desse povo Que é impressionante Onde é que estava o Tiririca Quando o Santander fez aquela exposição de arte? No Man Onde estava o Tiririca Durante todos esses anos de doutrinação nas escolas e nas faculdades? Onde estava o Tiririca na luta contra o aborto? Onde estava o Tiririca Para liberar o porte de arma para o cidadão de bem? Onde estava o Tiririca na luta pela diminuição de impostos para aqueles que querem empreender? Onde estava? A frase dele é muito certa Eu não fiz nada Mas o pouco que eu fiz, eu fiz muito Como assim, meu irmão? Como assim? Agora, nós vamos ser bem sinceros aqui Tiririca é um semi-analfabeto Que mal sabe ler e escrever Que viu a sua carreira Que viu a sua carreira entrando em declínio E resolveu entrar para a política para se assegurar financeiramente Essa é a verdade E ele foi eleito porque o povo brasileiro já enxerga o congresso como um circo Foi eleito por um voto de protesto Já que aquilo é um circo Vamos colocar um palhaço nesse circo Para depois, para seis minutos De palavras doces De palavras que todo mundo vai sempre concordar Preciso ter mais saúde Mais educação Mais segurança Sou contra a corrupção Estou envergonhado com isso O povo sempre cai nesta merda E é por isso que é muito fácil colocar um Lula lá de novo O próprio Tiririca falou que vai votar no Lula E o cara condenado adiantou alguma coisa E ainda vem dar conselho E agora o povo brasileiro tem que aprender a votar E vai votar no Lula É brincadeira, né, bicho? Então Tiririca foi para o congresso Por causa de um voto de protesto do povo brasileiro Que já observa a nossa república como algo decadente Algo que nunca vai funcionar Entende aquilo lá como um circo E para protestar Colocam lá O palhaço Mas você se esquece muito fácil, né, colega? Você se esquece muito fácil Você não raciocina bem Meia dúzia de palavras doces E você se encanta Você fala É isso mesmo, é isso mesmo Graças a Deus A honestidade Ela não é um valor Ela é um dever Coloque isso na sua cabeça E depois vem gente aqui E fala É, Nando, por que você não vai ser deputado? Vai ser deputado Que você vai mudar esse país Olha a mentalidade do povo brasileiro Eu estou mudando esse país Sem ser deputado nenhum Quem acompanha há muito tempo esse canal Já sabe Só de você ter essas informações aqui Que deputado fez isso por você? Que deputado fez essas coisas? Eu não quero cargo público Enfia no cu essa merda Foda-se essa poa Foda-se cargo público Foda-se deputado Martin Luther King Precisou ser o que? Precisou ser deputado? Precisou se eleger Algum carguinho Para conseguir mudar A mente de todo um país? Então é isso que você tem que pensar Agora o que não falta aqui É liberalzinho Que diz Não, 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 não Tem que ter menos Estado Menos Estado Menos Estado E na primeira oportunidade Que aparece Está louco Para sugar as tetas do governo Com carguinho público Na primeira Às vezes Às vezes você fala assim Meu Deus Tem muita coisa para fazer Tem muita coisa para mudar Na cabeça desse povo Que não consegue entender E que sempre é seduzido Por meia dúzia de palavras doces Dia 11 Começam as matrículas Para o meu curso Aqui na internet A minha masterclass Eu sei que tem muita gente De saco cheio De me ouvir falando disso Mas eu acredito que esta É uma forma de mudar esse país Por isso acho importante Usar o meu canal Para divulgar algo Que eu lutei tanto para fazer Sou eu que vou estar Em todas as aulas Sou eu que vou Organizar o grupo de estudos E todo dia tem coisa Para estudar Ler E debater Estes aqui são alguns livros Que nós vamos debater Na masterclass A hidra vermelha Por que o Brasil É um país atrasado Bandidolatria E democídio Petroladrões E tem tudo a ver Com o vídeo de hoje Aqui por exemplo Eu acredito que esta É uma maneira De nós Mudarmos Este país Fazendo com que as pessoas Entendam A realidade Então dia 11 Se inscreva no meu curso Se inscreva na masterclass E não perca tempo não Porque o número de alunos É realmente limitado Porque sou eu Que vou estar Em todas As aulas Todos os dias De segunda-feira Até sexta-feira Durante seis meses Tchau 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 Tchau